...do Brasil, tá ligado? Eu achei justo trazer uma skin aqui de algum presidente aí que tá candidato ou o presidente do Brasil que é o Bolsonaro. Sim, olha só a skin do Bolsonaro pro Virtual Droid. Olha só a cara do do Bolsonaro, do mito, né? Que falam aí que ele é mito e pá, tá ligado? E ele tá aqui, ó, de terninho e tal. Só faltou a faixa do Brasil. Só isso que faltou, tá ligado? Faltou a faixazinha aqui, ó, pra ficar Mac, entendeu? Vai ficar mais Mac ainda. Então é isso, rapaziada. Eu não vou dar meu negócio, minha opinião política aqui, tá ligado? Porque eu não acho necessário isso, senão vai gerar brigas e tal. Mas se eu achar a skin do Lula, eu trago aqui também no canal, tá ligado? Eu já tentei procurar a skin do Lula e eu não achei. Se eu tô trazendo só do Bolsonaro, porque eu sou a cheia do Bolsonaro, tá, rapaziada? Então é isso. Ih, qual foi? Qual foi? Qual foi? Aqui, ó. É isso que eu falei pra vocês. Eu prefiro não dar minha opinião política. Mentirosa, mentirosa. Não é quem eu sei se sou Bolsonaro ou Lula pra não gerar nenhuma confusão aí nos comentários, nem nada. Aliás, eu não quero trazer isso pro canal. Ah, filho, é da polícia. Menino malucona aqui, mané. Então aqui, ó, a skin, ó. Ele de terninho e pá, ó, o ternozão dele. Muito top. Só faltou a faixa do Brasil mesmo, como eu falei pra vocês. Mano, o Bolsonaro literalmente tá andando igual ele tá andando no debate. Quateando o som desse desgraçado. Então é isso, ele tá andando com a perna muito aberta, assim, tá ligado? Essa aqui, ó, a nova atualização do, 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 de Halloween do, já fala de Halloween do Bolsonaro. What the fuck? De Halloween do, do Virtual Drive. Se vocês quiserem, eu gravo vídeo pra vocês mostrando essa atualização aí. Tá muito pica, velho. E aqui, ó, peguei um balãozinho aqui da abóbora, tá ligado? E é isso, rapaziada, a skinzinha aqui do Jair Messias Bolsonaro. Olha a cara dele. Bom, a minha opinião aqui, ó, eu não achei que, eu botei a coroazinha, porque essa coroazinha eu consegui o item ali no negocinho do presente, tá ligado? Aí eu uso essa coroa. O pai tá rico agora. He, 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 boy. Muita ostentação. Já que ele é o presidente também, né? Ele é o atual, ó. No momento, eu acho justo ele ficar com essa coroazinha aí, tá ligado? Por isso que eu também não tinha... O cabelo do Bolsonaro não ficou igual. Ih, a boca do Bolsonaro. Não ficou igual, tá ligado? Não ficou muito igual. Na minha opinião, porque tem o cabelo maiorzinho, né? Liso e tal. Daqui tá liso. Mas tá muito pequeno. Tá ligado? Mas a cara tá muito igual, velho. Olha só a cara dele. Muito igual, mano. Literalmente, o Bolsonaro, cara. Eu printei aqui pra... Pra thumbnail. É isso, rapaziada. Vou dar a imitação pra vocês aqui agora do Bolsonaro, tá ligado? É tudo petrista. É tudo vagabundo. Diga ou não ao comunismo. Combinou com a minha roupa. Temos que parar com isso aí, ok? É tudo petrista. Tudo vagabundo. Isso aí, ok? Vamos parar. Até onde vai o nosso país? Entendeu? Temos que parar. Diga ou não ao comunismo. Com esse piguço no poder. Eu tô indignado. É o piguço, esse Lula. Vamos parar com isso aí. Isso aí, galera. Esse foi o vídeo do canal do Asso. Deixe seu like aí, ok? Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. E aí? É isso aí. Falou. Ok? O que vocês acharam aí da minha imitação? Comentem aí, rapaziada. É isso aí. Recado do Bolsonaro aqui. O canal do Masters. Deixe seu like aí. Se vocês querem Bolsonaro no Virtual Droid, o vídeo, comentem aí também, tá ok? É isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.